E aí pessoal, tudo bem com vocês? Brasil Canarias, está no Controle Pro Pessoal, queria mostrar para vocês um pouco do novo aplicativo do Playstation Foi lançado agora no final de outubro Já está disponível E ele está bem legal galera, está bem legal esse aplicativo Vou começar aqui explicando um pouco para vocês Falando um pouco do menu superior aqui Vou arrastar para baixo Aqui está a sua parte de interação com seus colegas Então você tem aqui a parte de mensagens Uma coisa legal é que você agora, se você clicar no nome da pessoa Você pode mandar uma mensagem de áudio para a pessoa Para ele aqui, enviar Dá até para você ouvir o que você grava E você envia o áudio para o seu colega Legal né? Se ele não for um colega teu já da tua lista Eu acho que você consegue adicionar jogadores aqui Ou montar uma pare Na verdade você consegue montar uma pare, é bem legal Você vem aqui nesse botão de cima aqui E aí você seleciona aqui As pessoas que você quer convidar para uma pare Isso é bem interessante Isso não tinha, não era possível Se não me engano no outro aplicativo Que era o PS Messenger Não tinha isso Bom, desse outro lado aqui No próprio menu você tem os amigos E aqui você consegue ver todos que estão online E os que estão offline E aqui você consegue ver os pedidos de amizade No momento não tem nenhum pedido pendente para eu achar E também você consegue adicionar jogadores por aqui Então você procura aí um jogador Sei lá, vou chutar um nome aqui Brasileiro Vai, vamos ver Vai aparecer um monte de gente aí Com os nicks aí Que contenham brasileiro no nick E você adiciona o jogador Simples, tá galera? Simples Você vê que ele foi para outro menu Inclusive eu estava explicando esse menu aqui Quando você clica no maisinho ali Ele praticamente Entra nesse outro recurso Aqui embaixo No canto inferior direito Que é a lupa Onde você consegue procurar jogos E procurar, obviamente, jogadores Você pode procurar qualquer coisa aqui Por exemplo The Last of Us E aí ele vai aparecer todo o conteúdo de The Last of Us aqui Certo? Tem interesse Se tem interesse em comprar o jogo Você vai e clica aqui Ele já vai abrir a loja para você direto No The Last of Us O preço de compra e tal Beleza? Bom, aqui então Pulamos aqui pela lupa No menu inferior Então eu vou começar lá pela esquerda agora O primeiro Que normalmente é o que vai aparecer para você Quando você entrar no aplicativo Ele vai mostrar O que os seus amigos estão jogando no momento Que jogo eles estão jogando Quem é O que está jogando Mais abaixo Ele vai mostrar o que você jogou recentemente Ontem eu bati um pouquinho da saudade de Titanfall Estou jogando Titanfall Ele vai mostrar os seus troféus Então você vai clicar aqui nos troféus Ele vai te mostrar Quanto, a quantidade de troféus E o que você conquistou Quais são os que faltam para conquistar aqui Os não conquistados Bem legal E aí ele vai mostrar na sequência Os jogos que você jogou Recentemente Interessante No próximo botão aqui Que é esse foguete Parece um foguetinho Ele vai te abrir as notícias do Playstation Isso é bem legal Ele vai Relacionar para você Tudo que saiu no Playstation Blog Tudo que tem saído no Playstation Blog E as notícias oficiais Playstation E quando elas saíram Três dias atrás Tudo que saiu oficialmente De notícia Playstation Entendeu? Que não seja relacionada com o blog Mas tudo relacionado ao universo Playstation Bem legal também Para ficar por dentro Do que está Rolando Depois você tem a Playstation Store Então aqui vai ter aí Quais são as novidades Todos os jogos O que está em promoção O que não está em promoção Tem um outro menu aqui embaixo Simples Você pode clicar aqui no Free to Play Por exemplo Vai abrir todos os jogos Que são Free to Play Você vai aqui Playstation Plus Ele vai abrir O que tiver da Playstation Plus No caso aqui Eu estou na Espanha no momento E aí ele me abre a página Da Espanha Olha só como está caro Como é caro jogar Aqui na Europa Aí você Doze meses de Playstation Plus Custa 60 euros Se a gente converter A moeda Que está mais ou menos Valendo 1 euro Quantos reais Vale 1 euro 1 euro está valendo Quase 7 reais Pessoal Então você faz aqui Praticamente 60 vezes 7 420 reais 400 reais mais ou menos É a assinatura Para você jogar aqui Durante um ano No Playstation Plus Aqui na Europa Não é barato não Pessoal 3 meses 25 1 mês 9 euros Fechei aqui O quadradinho No x Aí jogos para Playstation VR Pechinchas Por exemplo Que é onde mais O pessoal vai clicar Nas pechinchas Tem vários jogos Aqui em promoção Por exemplo Com desconto Quanto de desconto Vocês estão vendo Que os preços estão aparecendo Em reais Porque o meu perfil É do Brasil Eu não tenho um perfil Europeu Também nem quero pagar Em euros Pagar em reais É muito mais em conta Do que pagar em euros Vocês veem aí Que tem bastante Jogo em promoção Então você tem a loja Praticamente Integrada Também Diretamente No aplicativo Aqui tem Vamos ver o que Esse menu aqui Coleções Coleções super heróis Essenciais Playstation Legal também Ofertas Por aqui também Você pode achar As ofertas E assinaturas Do Playstation Plus Esse é o Playstation Plus Ah beleza Aqui aparece o preço Em reais Lá ele abriu R$149,90 Pessoal O Brasil ainda está R$149,90 Eu espero realmente Que não suba Esse valor Não pode chegar A R$400 Como está aqui Na Europa Por exemplo É um absurdo Um mês é R$26 Bom legal Legal que ele abre O preço em reais Aqui com base no perfil Aquele outro link Ele não Ele não está linkado Exatamente Como o teu perfil Ele abre A página Playstation Da região Onde você está Onde ele identifica Que você está Bom pessoal Próximo menu aqui São os seus jogos Os jogos que você Tem jogado Ou todos os jogos Que você jogou Ou joga E aqui Os jogos Comprados Ou Adquiridos Através da Playstation Plus Nas promoções mensais Que eles te dão Gratuitamente Então Eu tenho Muitos jogos Que eu peguei Na Playstation Plus E que eu nunca Nem joguei Que eu deveria ter jogado Para falar a verdade Mas Tempo Tempo é um Um recurso caro Beleza pessoal Olha Esse aqui Praticamente O menu Inferior Do Playstation App Aqui Provavelmente Você tem O teu perfil Você abre O teu perfil Aqui Tem todos Os seus Troféus E os jogos Que você jogou Recentemente Configurações Aí é Toda a parte Você vai Configurando Da forma Que você quer Se compartilhar Inclua Sua voz As transmissões Nos videoclipes Olha lá Gerenciamento Normal de coisas Do Playstation Deve ter Uma certa Limitação Mas E finalizar A sessão Também Você pode Finalizar Por aqui Legal né Galera Tá bem Mais Intuitivo Vamos dizer Assim Mais Mais legal Ficou bem Mais legal Esse 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 Do Playstation Aqui Eu gostei Gostei E você Gostou Deixei seus comentários Que você achou Mais legal Eu achei legal De poder Por exemplo Fazer pare Por aqui E mandar Mensagem De áudio Eu achei bem Legal isso Economiza bastante Tempo Quando você está No videogame Porque Às vezes É complicado Durante o jogo E você pega O celular Rapidinho E faz pelo celular Bom pessoal Deixem seus comentários Deixem seu like Se você gostou Do vídeo E não se esqueça De inscrever no canal Se você não é inscrito E agradeço muito A sua participação E a sua audiência Valeu Grande abraço Valeu E Fui E aí Tchau.